Dizem que o Renato Andrade, que foi um grande virtuoso, cheio de... Eu acho que ele era um mago da viola, né? E eu via muito ele no seu programa, também, em vários programas. E conheci ele pessoalmente. E reza a lenda que ele estava voltando. Ele era sistemático, andava de terninho, gravatinho, assim. Aquele jeitinho bem mineirinho, o jeito dele falar. Ele voltando de uma quermesse na cidade de Abaieté, onde ele nasceu. Era de madrugada já, ele estava na quermesse. Ganhou umas prendas no leilão lá e voltando com a violinha no saco, assim. Na encruzilhada da estrada de terra, ele viu umas velas acesas e viu um caboclo todo de preto, sabe? Aí ele falou, esse trem está esquisito demais, sabe? Você está fazendo aqui, figura, uma hora dessas, nesse ermo perdido aqui. Estava te esperando, rapaz. Não, eu estou com pressa, a mulher está esperando. Leitãozinho, a leitoinha que eu arrematei na quermesse, estou indo embora. Viu, já estou indo. Não adianta fugir, não. Eu te conheço, você não é o Renato Andrade? Não, o pessoal fala, mas... Eu estava te esperando fazer um desafio. Não, mas eu não quero desafiar nada, não. Estou indo embora, estou com pressa. Você não tem escolha, não. Você vai ter que tocar melhor que eu. Se tocar melhor que eu, ganha essa viola, que já fez comercial de um remédio para gripe com o cantor Leonardo, na televisão. Não, só mais se eu perder. Eu te levo comigo. E o mineirinho tentou fugir, tentou fugir. Aí ele ficou olhando, reparando assim. O caboclo tinha um chapéu preto, camisa preta, carça preta. Devia ser cueca preta também. Aí ele foi ver se era butina ou era preta, ele viu dois cascos de bode. Aí esse trem está esquisito demais. Cadê? Ele deve estar nesse esquadro, o Renato Andrade. Está por aí, está perdido. Aí já que não tinha jeito, ele falou, então começa a ser capetão. Aí o capeta começou. O capeta era roqueiro. Agora vai você, senão eu te levo para você conhecer minha casa. Quentinho lá, você vai gostar. Para não perder a alma, começou. O capeta é roqueiro. Vocês gostaram. Mas o capeta não gostou. Falou, você fez umas palhaçadas para lá para cá, tocou bosta nenhuma. Não tocou bosta nenhuma. Pode falar bosta? Já falei. Uai, você quer que eu faça o quê, senhor? Eu só não te levo se eu tocar viola nas costas. O capetinho exigente demais daqui. Já que não deu para engambelar o capeta com aquela coisa do negócio aqui, tal e coisa, né? Assim não teve jeito, então. Vamos embora. Só que eu vou homenagear aqui outro violeiro, para mostrar que os violeiros são unidos. Então o Renato Andrade vai tocar viola nas costas, homenageando o Tião Carreiro. Então o Renato Andrade vai tocar viola nas costas. Então o Renato Andrade vai tocar viola nas costas. Vai, Sanfanê. Vai, Sanfanê. Olha o baile na rosa. Esse é o Carreiro Esse é o Victor O Sete Gorda O Sete Gorda